Você tem certeza que você vai receber? Aleluia! Seja apurado em nome de Jesus. Aleluia! 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 Tem que ser aqui? Deus! Aleluia! Aleluia! Ele é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. Ele nunca mudou. E nunca mudará. Quanto tempo mesmo? Três anos. Três anos que eu vim. E eu tenho certeza que eu tenho que cuidar de Deus. E ela foi vencida na cruz do Calvário. Aplausos 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 Aleluia! Aleluia! Aplausos Três anos, né? Três anos. Três anos que eu sobeu. Eu não fobia minha genial. Meu Deus! Aleluia! Ele é poderoso. Me dá um abraço. A gente me aguentou. Dá uma pele lida, agora eu tô curada. Não me vigente. Eu não aceito mais. Deus do lado direito, até o esquerdo. Saiam todas as bolas de coluna, agora. Todos os sintomas, todo o resquício, todo o espírito de enfermidade em nome de Jesus. Se agacha lá embaixo, faz todos os movimentos que você não podia fazer. Agora. Vai fazendo o que não podia fazer antes. Aquilo que você fazia, que doía. Vai fazendo, vai testando. Vai testando e agradecendo. Vai testando e agradecendo. Muitas pessoas já foram curadas e outras ainda estão num processo gradativo. Continua mexendo, você que tá num processo gradativo. É 100% de cura. É 100% de cura. É 100% de cura. Quem for curado, levanta a mão bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto. Glória a Deus. Alguém aqui? Qual é o problema que você tinha? Sabe dizer? Eu tenho um exercitivo. Antes de esclombar, eu sempre passo. Joelho, com a mão dele, e de ópera em ombro, e com a mão pela dor. Mas eu venho sentindo dor e falei, pô, está meia cura. A quanto tempo, exatamente, a Lula tava com esses problemas? Eu tenho um dramático, isso que eu amo, meu amigo. Só uma ressonância do Tênis, tem 11 anos agora. Jesus te curou. Glória a Deus. Eu tenho um grande abração. Todos os anos, a senhora, quase... Todo mês eu estou lá. Ah, todo mês? A senhora tá lá? Todo mês eu estou lá. Porque, um de quatro reais, um de quatro ressonância, tudo lá. Eu estou lá, eu estou lá, eu fiz, eu fiz até, eu fiz na passada, eu fiz até, eu fiz, eu mexer no corpo. Tudo por pau, eu ia se encontrar na coluna. Jesus te curou. Eu te curou. Glória a Deus. Deus abençoe. Qual é o problema que você tinha? Eu tenho os meus ossos. Você tem ainda? Eu tenho. Eu tenho. Os meus ossos, eles são os joelhos, são os ossos, os ossos. Eles vão ver, ela não acha, Deus. E o próprio médico disse que eu ia ficar na paciente. Eu não ia, eu poderia até ir pra casa, mas eu não podia sair mais de casa. O médico falou que você ia ficar deficiante pra sempre. Eu tinha que andar de carro, porque, um tempo, eu não tenho que ficar operado, porque ele não tem mais aquele nível. Os ossos estávamos, os ossos estão todos estravados, eu tenho que desviar da paciente. E o que aconteceu hoje? Eu abaixei várias vezes. Depois que eu tive a minha fiança, eu abaixo mais. Aleluia! Aparei o meu peso. Tem mais de sete anos que eu disse, eu não tinha condição de fazer esses nomes. Mas só que depois que eu tive a minha filha, não era complicada, eu não conseguia terminar a charade. Eu tinha que segurar mais coisa, pra ele não pode. E o que aconteceu hoje? Jesus falou? Eu não sei que eu não ia para alguém segurar. Você está pedindo, eu tenho muita fé, que aqui vai dar muita gente. Essa é a opção que foi. Aleluia! A gente estava aqui. Estava sentindo dor. Há quanto tempo estávamos sentindo essa dor? Meio de ser anos, desde 15 anos, e até na tensão de ver. É mesmo? E o que aconteceu hoje? Estou sentindo dor. Muito obrigada. 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 . 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 O poder que é do bom, gente, a gente fala isso Encontre-nos Agora 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 Agora, em nome De Jesus, aponta o local E levante sua mão O que aconteceu aí agora? Eu creio em Deus Eu tinha um mioma, depois eu pedi Do meu filho, disse que era muito pequeno Mas eu creio em Deus, eu sei que era pequeno Mas não importa o tamanho, eu sei que ele sumiu Há quanto tempo é isso mesmo? Há três anos Jesus te curou, receba conforme a sua fé O que você tinha? Uma dor muito forte no meu ombro Há quanto tempo? Fiquei em mais de três anos O que aconteceu hoje? Depois da oração, eu não senti mais nada Eu ia aqui, ia ter sentido dor Você tinha alguma mulher que o Senhor não podia fazer? Eu não podia nem fazer assim Agora eu tô comigo Claro, Deus O que foi? O que eu chorei? Há mais três anos E a doutora Eu queria operar Eu tenho Deus Que pode me operar E eu creio que hoje Jesus te aponta Em nome do Senhor Jesus O que você tinha? Eu já senti a dor assim, há muitos anos. Há 16 anos, isso, você quebrou a tua vírgula. E hoje você veio comendo. O que você vai acontecendo? Não podia fazer? Faz aí pra todo mundo ver glória a Deus. E aí, varão, o que você tinha? Um problema do joelho, um joelho do estado, muitas dores. Mas pra onde agora eu tinha a gente que eu fui curado? A quanta coisa? Me jurei com os dois anos. Dois anos você foi curado, você percebeu. Enche ele mais, enche ele mais. Enche ele mais, 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 mais. O que você tinha? O que você tinha? Um limite, um sete e um síndrome do carro. Há quanto tempo isso? Ah, deve ter uns 13 anos. 13 anos? E o que aconteceu hoje? Eu fui pra cá cheio de dor, com a psicologia marcada, tava... E o que você tinha aí que eu tinha? A ponte a pessoa, olha, meia, 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 meia. Jesus te purou, vestida de serra. O que aconteceu hoje? O que você tinha? Veja, eu conheço com o jeito de âmbroquit. Índrome de sangue. Deus te segue. Veja, nesse momento que já senta minha respiração, minha limpa. Agora, Deus, você recebeu conforme a sua...